Bom rapaziada, hoje eu tô aqui no primeiro jogo que eu joguei no Roblox, e sim, esse aqui foi o primeiro jogo que eu joguei no Roblox, eu já vi um vídeo há um tempo atrás aqui no canal falando disso, mas por ser um vídeo meio antigo, acho que muita gente não viu, então bom, pra tirar a dúvida de quem é novo aqui, eu tô aqui pra falar pra vocês, sim, o primeiro jogo que eu joguei no Roblox foi o Speedrun 4, e bom, eu vou contar a história de como foi a primeira vez que eu conheci o Roblox, né, e é até engraçado, mano, porque tipo, na época eu ainda estudava, eu tava com meus amigos, né, na escola, e na época entre eu e eles, eu era o que tinha um PC melhorzinho, porque tipo, meus amigos tudo tinham aquela dúvida entre o que era melhor, Xbox ou Playstation, e eu já tinha em mente que eu queria ser youtuber, e eu sabia que PC tinha muito mais futuro, porque é bem mais abrangente do que só Playstation e Xbox, pensei, é muito mais difícil eu trocar o meu PC do que eu ter que trocar toda hora um Playstation, um Xbox e tal, e meu Deus, que nem um caco, não sabia que isso ia acontecer, mas tá, basicamente, aí tipo, eu tava lá conversando com eles, né, sobre isso, e aí eles me chamaram pra jogar com eles, tipo, um Roblox quando eu chegasse em casa, né, só que nisso, eu falava pra eles, tipo, pô mano, eu aqui, posso jogar meu CS, meu Minecraft, meu GTA, o meu Rocket League, mas aí, tipo, eles me chamavam pra Roblox, Roblox ainda era muito meme naquela época, era muito, muito meme, você falava, tipo, de Roblox, eu acho que ela zoava, porque era muito meme, e aí, tipo, teve um dia que eu, tipo, com um amigo meu, eu tava aqui em casa, e ele tinha trazido o notebook dele aqui, e eu fui no meu PC e eu comecei a jogar com eles, né, mano, tipo, não era, eu fui jogar com eles, com uma conta que eles não sabiam que era eu naquela conta, e eu não tava em casa com eles, né, tava, tipo, só o meu amigo aqui, e eu escutando o que ele tava falando na cal, e, tipo, os caras nem sabiam que o meu amigo tava na minha casa, trado, é, agora eu só tava, tipo, eu só tava escutando ele e nem sabiam que eu tava lá ouvindo tudo, trado, e aí, bom, aí eu entrei na sala com o nome aleatório, e por eu ser bom em parkour, em Minecraft, em CS e tal, é, eu tive muita facilidade de jogar o Speedrun 4, que é esse jogo aqui que eu tô jogando agora, e acabou que nisso, eu comecei, tipo, a gostar muito desse joguinho aqui, só que, tipo, ele é um jogo de parkour, então, literalmente, eu zerei, acabou, e, basicamente, essa foi a história do primeiro jogo que eu joguei no Roblox, foi assim que eu conheci o Roblox de jogar, né, pra primeira vez, mas, tipo, pra eu começar a ter gosto mesmo de querer ficar jogando Roblox, foi bem depois, mano, foi quando eu já tava ajudando o Inê a gravar uns vídeos, e o Inê, ele me chocou pra jogar um joguinho lá de Boku no Hero, e eu gostei muito do jogo, tipo, porque eu sou muito fã de anime, e, tipo, eu tava vendo muito Boku no Hero na época, e eu gostei muito do joguinho de Boku no Hero, nessa daí, eu simplesmente cheguei e falei, bom, é, eu vou jogar esse joguinho aqui, né, tipo, eu já gravei esse vídeo aqui com o Inê, agora eu vou gravar um vídeo desse aqui pro meu canal, fui gravar um vídeo pro meu canal, ela tava demofadinha, eu e o Cláudio ali, e, beleza, depois eu gravei o vídeo tranquilo, mano, só que o vídeo não foi bem pro meu canal, depois o Inê começou uma guerra de rogol, eu fui gravar, tipo, rogol também, não gostava muito de rogol, né, tipo, eu já ajudava o Bruninho no vídeo de rogol antes, mas eu gostava muito de rogol, porque eu achava o jogo bem, bem, tipo, chatinho, E, beleza, né, mano, tipo, a gente tava lá, tranquilo, aí, teve um dia que eu tava sem voz, mas eu entrei no vídeo dos moleques sem nem estar participando, só, tipo, eu entrei no vídeo pra ver que jogo eles estavam jogando, né, porque eu sou um cara bem participativo, eu gosto muito de, tipo, se o meu amigo tá jogando uma coisa, eu gosto de jogar muito nessa coisa, eu gosto muito de jogar, porque, tipo, depende do jogo, tipo, LOL, LOL não jogo, o meu amigo inteiro joga LOL, mas eu não gosto porque eu achei o meu jogo meio chato, mas, tipo, por exemplo, na época foi o Block Street, e aí, tava no PDF 6 do Block Street, e, tipo, eu gostei muito de jogar ele, tipo, muito, muito mesmo, treado, E aí foi quando eu, foi quando, tipo, eu comecei a viciar em Roblox, e aí você está olhando aquela velha história, né, mano, meu primeiro vídeo do Block Street, tava sem voz, não sabia nada do anime, nem do jogo, tá, tá, nível 40, e aí foi toda aquela história que vocês já conhecem, né, mano, a antiga história de eu no Block Street, e, sei lá, mano, a partir daquele dia ali, tudo que eu fiz no Roblox foi, tipo, me levando a quem eu sou hoje, tudo que eu fiz hoje, se hoje em dia eu sou reconhecido, eu sou bom no Roblox, foi porque, tipo, tanto eu passei pela época dos jogos de anime, tipo, Rogo, Boku no Hero e Block Street, Tanto quanto eu já joguei o Speedrun 4, que foi o primeiro jogo que me apresentou ao Roblox a não ser um meme, treado, que antigamente o Roblox tinha muita imagem de meme, hoje em dia tá melhorando muito, treado, tipo, muito mesmo, então, tipo, eu fico muito diferente por isso, porque hoje em dia, tipo, é, o Roblox, tipo, eu tenho, não, não é meio que uma parceria, mas, é, mais ou menos uma parceria, que é o Vídeo Star, e é muito da hora, tipo, ver que, tipo, o Roblox saiu de um meme, tipo, pra algo muito da hora, treado, e que muita gente vive a partir disso, mano, é muito da hora ver isso. Inclusive, eu, que era o cara que zoava o Roblox, hoje em dia vivo disso, treado, eu acho isso muito irônico, aí isso prova muito que, tipo, o mundo, tipo, ele, ele não gira, treado, ele capota, mano, que é, tipo, eu era o cara que zoava meu amigo que ele jogava o Roblox, e eu podia jogar GTA e tal, e hoje em dia, tipo, eu vivo a partir do Roblox, treado, então, tipo, eita, caindo um negócio que é muito de burro, mano. Mas, tipo, é engraçado ver esse tipo de coisa, treado. E não, não usava eles porque, tipo, ah, eles não tinham condição de comprar um PC melhor, não, é porque eles compraram um Playstation na época que eu comprei um PC, treado. Aí, enquanto eles estavam jogando, tipo, God of War, Halo e tal, é, God of War no Playstation e Halo no Xbox, tava lá eu jogando, tipo, GTA, tipo, Hot League, CS no PC, treado, Minecraft e tal. Então, tipo, prós e contras, treado, prós e contras. Mas é isso, treado, tipo, basicamente, essa foi a história que eu tive no Roblox, uma trajetória inteira, treado. Eu queria saber em você de agora, mano, comenta aí embaixo como vocês conheceram Roblox, mano, tipo, o que fez você, tipo, querer começar a jogar o jogo, tipo, quem te levou a querer jogar, que jogo foi o primeiro que você jogou. E sobre coisa, treado, tipo, conta a sua história aí pra eu saber, mano, que, tipo, é da hora bater esse papozinho assim, treado. Esse vídeo aqui é sobre, tipo, o primeiro jogo que eu joguei no Roblox, que eu se pedi um A4, mas como jogo de parkour não tem muito o que eu comentar, não sei, ficar falando, tipo, vai, boa, isso, pula, treado, tipo, é bem chato esse negócio. Então, eu gosto de levar jogo de parkour como se fosse, tipo, um mini vídeo de comentáriozinho, treado, onde eu vou fazendo as coisas aqui e vocês vão assistindo e vão escutando o que eu tenho a dizer. Acho que assim fica bem mais interessante até, pô, pra dinâmica do vídeo, treado, que, tipo, bom, basicamente é uma conversa, não é uma conversa, não é uma conversa unilateral, onde só um lado fala. Mas, tipo, é interessante vocês saberem toda, tipo, a trajetória que eu tive até chegar aqui, porque tem muita gente que chega agora e acha que foi, tipo, de um dia pro outro, sendo que não, mano. Eu já tento ser youtuber faz, tipo, mais de oito anos, velho, e eu vou fazer 20 daqui a quatro dias, mano. Dia 12 de fevereiro eu vou fazer 20 anos, velho. E muita gente tem, tipo, tem essa impressão minha, que acha que eu tenho, tipo, uns 16, 17 anos. Tem gente que acha que eu tenho, tipo, 20 e pouco, já, tipo, 23 anos, sendo que não, vou fazer 20. Muita gente fala que, tipo, eu pareço ter 20, mais 20, tal, por causa da minha voz, que, tipo, não é tão, tão fino assim. E, tipo, muita gente chuta que eu tenho menos de 20, tal, tipo, por causa da minha cara em si, né, mano, que, tipo, eu ensino um cara muito, tipo, muito mais velho, velho, velho. Mano, eu achei interessante, mano, tipo, essas conversas todas, assim, que a gente vai tentar. Tipo, o vídeo de parque foi legal por causa disso aqui, mano, mas, tipo, não dá muito certo fazer só isso aí, porque, tipo, fica só um vídeo de conversa, tal, não fica um vídeo, tipo, interessantinho. Nossa, essa parte que é difícil. Beleza, mano, eu não sei... Eita, calma, calma, Caíta. Eu não sei quantos níveis aqui tem, isso, eu acho que são, tipo, ah, são 30 níveis, ok, são 30 níveis. São 30 níveis aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comprar aqui, ó. Aparentemente, eu não tenho nada aqui, deixa eu ver, ó, game peça em alguma. Isso aqui é o quê? Gravity Coil, tá? Eu sei que isso aqui é bem OPzinho, vamos comprar aqui, então. Só pra gente poder ir mais rápido, né, mano? Isso aqui é Speed Coil, tá? Acho que, aparentemente, pra pegar o Gravity Coil agora... Basicamente, teria que me resetar, eu acho, ou sair do jogo e voltar, não tenho ideia. Vamos ver, isso agora que eu me resetei... Ah, peguei agora, ó. Isso aqui me deixa muito rápido, ó. Nossa, tá maluco, mano, isso aqui facilita muito a vida, mano. Caraca, isso aqui é muito Pay to Win, velho. Tá, agora vai se ler um pouquinho, mas beleza. Vamos ver aqui, ó, tá. Isso aqui é muito, muito Pay to Win, mano. Isso é louco, mano. Isso é outra coisa que eu achei incrível, né, mano? Que antigamente eu tinha que pedir Robux pros meus amigos. Eu falava que eu não tinha condições de comprar Robux e tal. Nossa, bati na trave, mano. Ok, tá, bati na trave, bati na trave, tá. Não tem como ir assim direto nesse mapa aqui, mano. Interessante, interessante nesse mapa que isso é diferente, mano. Nossa, mas é diferente, mas olha isso aqui, mano. Olha a facilitada que isso aqui dá na minha vida, mano. Olha essa facilitada, mano. Olha isso, mano. Eu posso sair pulando várias, várias etapas, mano, com isso aqui, mano. Que bagulho OP, mano. Olha. Cara, que parada OP, mano. Beleza? Deixa eu ver, tá bom. Aqui e beleza, tá. Fazer a próxima etapa. Será que daqui tem como eu passar? Acho que não, hein. Não, não, não tem como não. Nossa, bati de cara. Eu bati de cara bem longe ainda. Mas interessante, mano. Interessante. Tipo, eu digo aí pra vocês. Vocês gostam de vídeo assim, mais conversa e tal? Ou vocês preferem vídeo mais, tipo, ação, outro momento, coisa engraçada? Porque, tipo, também tem o lado de que eu tô aqui nesse vídeo aqui 7h30 da manhã e meus amigos o dia inteiro estão trabalhando, estão dormindo, traga. Então, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria trazer, tipo, um vídeo, tipo, com meus amigos nesse momento, traga. Mas beleza, ó. Tá, caí de novo aqui, infelizmente. Eu tô tentando, tipo, mano. Eu tô achando que eu tô com super poderes, traga. Tipo, não que eu não esteja também, mas, pô. Eu tô achando que eu tô muito mais brabo do que eu realmente tô, traga. Ó, agora, ali eu acho que eu cairia, traga. Ó, vira aqui, ó. Passar pro outro lado. Aí vira aqui. Passar aqui. Beleza, mano. O que que eu falei, traga? Pelo menos você ficar comentando alguma história, alguma coisa assim com você. Ele não fica só falando, aí sim, beleza, traga. Tipo de coisa que vocês estão acostumados já a ouvir em vídeos desse tipo, mano. Se eu subir aqui nessa árvore, eu consigo fazer alguma coisa? Opa, opa. Tá, não consigo não. Não consigo não. Eu acho que eu tentei fazer o bagão na árvore, mas acabou que deu muito ruim. Deixa eu tentar de novo. O problema é que esse jogo demora muito pra reviver, tipo, muito. Tá bom. Ó, tá bom, consegui. Consegui, beleza. Esse mapa aqui, tá? Esse mapa que eu já sei que eu não vou conseguir, não. Muito longe daqui. Porque até lá é muito longe. Mas, daqui até aquele vulcãozinho não é longe não, hein? Daqui até esse vulcãozinho não é longe não, hein? Tá bom, consegui. E, beleza. Tá bom. Cheio o gravity call e eu passei, moleque. Boa, mano. Tá bom, virei aqui nessa pedra. Tomara que eu não caia, tomara que eu não caia. Eu caí, mano. Eu fui vendido pelo mar. A terra não é um PNG, cara. É uma esfera mesmo, velho. Bom, deixa eu ver um PNG. Tá, vamos vir aqui, beleza. Ai, não. Esse aqui é bem de boa. Só que eu tô, tipo, trolando muito nisso aqui, trago. Ó, tá, vacilei de novo. Trolei de novo, não, mano. O que que eu tenho que... Ok, ok, tá. Vamos vir aqui, ó. Pular aqui, beleza. Pular aqui, ok. Pular aqui pro outro lado, tá, mano. Não vai dar. Sabe que impressão minha? Ele tirou um pouco da minha gravidade, mano. Não tem cara que tá tirando da minha gravidade. Olha isso aqui, ó. Ele tá tirando um pouco da minha gravidade sim, mano. Bom, tanto faz. Vamos vir aqui, ó. Mesmo que tamo aqui... Nossa, esse mapa aqui é da hora. Esse mapa aqui é muito da hora, mano. Calma, tomara que eu não caia aqui. Beleza, eu não caí. Ó, tá. A gente já passa a próxima fase assim, rapidão, ó. Beleza. Ah, esse mapa aqui... Eu fui iludido! Caraca, mano. O mapa me trollou, mano. Nossa, não confirma nesse mapa não, mano. Não confirma nesse mapa, mano. Sensualmente, velho. Depois dessa aí... Meu amigo. Tio, eu tenho 75 aqui também, ó. Não é real. Isso aqui é real. Isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui é real. Ok. Tá. Pelo menos uma coisa aqui nesse mapa, ele fez real, mano. Ó, beleza. Tá, vamos vir aqui. Cair. Eu sou muito burro de que se botar gravity, corre. O mano tá me jogando, não corre de nada, mano. Caraca, mano. O maluco é muito idiota, mano. Tá, vamos vir aqui. Ok. Vamos pular aqui. Beleza, passei. E tá, mano. Aqui embaixo tem outro. E tá, tranquilo. Esse aqui foi um mapa mais de boca, eu vi até agora, no caso. Mano, eu vou tentar pular antes aqui. Por favor, não seja... Não sei... Isso! Ele não é falso, ele não é falso. Tá. Ok. Calma aí. Vamos vir aqui. Ó, beleza. Cair aqui. E beleza, tá. Passei. Ok. Tá. A gente vem daqui, pula aqui. Daqui, mano. Acho que a gente não consegue. É, não consegue não. Tá. Esse é o mapa que eu vou ter que passar normalmente mesmo. Então é isso. Vamos meter o pé daqui, né? Vamos correr pra cá mesmo. Ó, beleza. Aí vamos vir aqui. Aí vamos vir aqui. Beleza. Beleza. E... Tá. Tranquilo. Vamos pular pra cá. Tá, estamos chegando no final do mapa aqui. Esse mapa aqui, tipo... Ele é bem de bota, é só aquela partezinha ali. Nossa, quase que eu caí agora. Mas beleza, passei aqui. Level 25. Nossa, nível do ouro. Olha isso, mano. Só que tem como passar aqui no meio, ó. Tem como passar aqui no meio. Hum, mas é que eu vou me ferrar um pouco. Tá, mano. Vamos reiniciar já. Já vi que eu fiz merda, já. Já vi que eu fiz merda. Tá. Level 26, velho. Mas que ele tá fofo pra vocês, gente, né, mano? Tipo... Esse privilho aqui de parkour, ele é um vídeo bem, tipo... Parado. Tipo, não parado na questão do meu pessoal estar parado, né? Mas parado na questão do... Eu não tenho muito o que comentar. Também não é muito divertido. Porque, bom, meus amigos não estão comigo aqui pra eu me divertir. De dar risada e tal. Eu só me lembro de um vídeo, tipo... Literalmente comentando as coisas que estão acontecendo na minha volta. Então, não sei. Eu lembro quando eu comecei a jogar essa fase aqui. Eu acho que eu vou fazer o mais difícil do jogo, mano. Aquele sorvete ali, eu achava aquela parte ali impossível, mano. Essa partezinha aqui, ó. Eu achava isso aqui impossível, mano. Olha isso. Eu bugava direto nos aqui, mano. Tipo, eu consigo passar aqui no meio dessa ilha? Consigo. Beleza, moleque. Hoje em dia, mano, os jogos são muito mais pay to win do que antigamente. Antigamente eu não via tantos jogos, tipo... Pay to win, assim, que no dia, tipo... Vamos concordar que hoje em dia, tipo, as coisas são muito mais, tipo... Roubadas pra quem tem robux, né, mano. E tem dois lados dessa moeda, no caso. Tem o lado, tipo... Do desenvolvedor que quer ganhar muito dinheiro enriquecer antes dos 20 anos. Tem o lado do... Do... Do cara que não tem robux. E ele, tipo... Fica sem poder fazer muita coisa. Ele se ferra. E tem o lado do cara que, tipo... Tem muito robux e compra as coisas, tipo... De maneira que a outra pessoa não consegue comprar. E assim, o cara se beneficia, né, mano. Não, tipo, querendo ou não, tipo... O jogo é pay to win e a maioria não tem condição de comprar as coisas pay to win. E um cara tem, vamos supor, tipo, um item de 10 mil robux, cara. Quase ninguém vai ter condição de comprar. Mas se esse item for muito OP e tiver algum cara que tem condição de comprar... Esse cara, ele vai ser muito roubado no jogo. E ninguém vai poder contestar isso. Então tem vários lados da moeda. Tem o lado do cara que, tipo... Quer ficar rico. O lado do cara que quer abusar do poder. E o lado do cara que, tipo... Tá tentando só jogar o jogo e se divertir, na moral. Mas já as mecânicas dos jogos não deixam, trago, tipo... Esse outro aqui não é muito um caso disso, trago. Tipo, eu posso passar isso aqui tranquilamente, trago. É mais em jogos de RPG e principalmente em simulators. Que isso, tipo, de coisa acontece, mano. Principalmente em simulators, sério. Simulator é ridículo de roubar dos bagulhos, mano. É, tipo, ridículo mesmo. Acho que a coisa é mais vacila que eu ver em simulator, mano. Ah, mano, eu caí de novo nisso aqui, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu me resetar logo. Queria só que resetasse rápido. E, bom, tá na fase 28, 29, mano. Ok, vamos passar isso aqui, ó. Pra gente poder acabar logo o mapa. Beleza. Recentemente no meu canal também eu parei muito de fazer, tipo... Coisas só relacionadas a animes. Porque eu tô me divertindo bem mais quando é coisa assim. E pra quem não me acompanha no Twitter, acho que nem tá ligado, mano. Eu postei um, tipo, um tweet sobre isso. E eu tava desmotivado a gravar coisas sobre anime. Porque nenhum jogo de anime atualiza rápido. E, tipo, nunca, tipo, tem um jogo assim que me hype por muito tempo, trago. E sempre, tipo, jogar jogos assim mais divertidos com os amigos é sempre muito mais legal. Outro é muito mais engraçado, mano. E, bom, essa aqui é a última fase do jogo, mano. Essa aqui é a fase inspirada naquele mapa do Mario Kart, mano. E, bom, vamos vir aqui. Vamos pular de plataforma em plataforma agora. Tá bom? Nossa, eu escorreguei da plataforma, velho. Que ruim, mano. Esse mapa que eu vou fazer na moralzinha mesmo, sem o bagulho de Gravity Coil ali, né? Porque, bom, assim acho que é a melhor forma de eu fazer o bagulho. Cadê, ó? E, tá, chegamos aqui na partezinha mais dificinho, né? Dessa bagulho aqui, que é, tipo, tem que pular de degrau em degrau. Ok, eu caí de novo, ok. Eu comprei, pelo menos, o bagulho de Speed Coil pra poder correr mais rápido dessa vez. Sim, pelo menos eu vou bem mais rápido do que o normal e chego num lugar bem mais rápido do que eu deveria, trago. E, bom, essa partezinha aqui, ó, acho que é até melhor eu usar a Gravity Coil aqui, ó. Beleza. Mano, a Gravity Coil com a Speed Coil é um bagulho muito roubado, mano. Lá nem em cima tá o portal, então, tipo, eu sei que eu tenho que ir por aqui agora. E, mano, sério, eu tô girando muito aqui e foi. Tá, vamos vir aqui, vou pegar de volta a Speed Coil. Ó. Só comprar Game Pass pra eu tentar facilitar minha vida, que minha vida começa a dificultar, na verdade. Normalmente, eu passei isso aqui sem cair direito, trago. Agora eu tô caindo direto, porque eu não tô acostumado a jogar com Game Pass, velho. Mas, bom, né, vou deixar esse vídeo por aqui. Não tem nenhum número que eu comentar, então, tudo que eu fizer a partir de agora vai ser bem, tipo, enrolaçãozinha. Basicamente, essa aqui é a última parte do mapa. Coisa aqui é, não tem nada, é uma sala aleatória. Eu passei esse mapa com umas três ou quatro vezes, né. E, bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.